Funcionários do Pacaembu recolheram armas usadas na briga. Havia pedaços de concreto e até paus com pregos nas pontas. Alguns estavam manchados de sangue. Treze pessoas foram detidas, mas nenhuma delas ficou presa. Esses dois rapazes participaram da pancadaria. Para eles, a violência faz parte da regra do jogo. O que vale é a lei da selva. É a mesma coisa se um cachorro vai te moed e você vai... Você vai ficar parado? Você chegou a bater em alguém? Você se defendeu? Pelo menos se defende. E o que você acha disso? Você gosta? Isso aí é só para chegar em casa e ter o prazer de tirar o barato dos amigos. Não importa que alguém morra nisso. Tendo conhecido o meu, tá bom.